Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje tem mais vídeos de moda pra vocês. Como vocês puderam ver aí nos meus últimos vídeos, eu sou a louca do brechó, da moda vintage, moda sustentável, como você quiser chamar. E ao longo dos anos, alimentando esse hobby, alimentando essa prática, eu consegui juntar alguns achados, algumas peças bem legais de brechó. E hoje eu resolvi trazer pra vocês o primeiro vídeo relacionado a isso. Então se vocês gostam de vídeo desse tipo, já deixa o meu joinha. Se você é novo ou nova no canal, se inscreve, que a gente tem conteúdo novo toda semana. Todas as peças que eu separei pra esse vídeo são mais recentes, então a peça mais antiga tem menos de 4 meses que eu consegui, mas se vocês gostarem desse vídeo, se ele tiver um retorno legal nos comentários, nos likes, etc. Eu posso trazer mais vídeos assim com peças mais antigas, etc. Então ó, já deixa o seu joinha disparado pra mim. A primeira peça que eu vou mostrar é esse vestido, que é estilo borrô, estilo cigano. Ele é branquinho, com os detalhes rendadinhos e ele é bem longo. Tem o forrinho por baixo, mas o forrinho ele vai só até a coxa. E ele é bem rodadinho, bem estilo borrô, com a chela, aquela vibe meio anos 70, hippie. Eu gosto muito dele, já usei ele muito. Esse aqui eu comprei no Mercado das Fulgas, que é um brechó bem famoso aqui em BH, que inclusive já tem vídeo sobre ele no canal. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E eu não me lembro ao certo o quanto eu paguei. A maior parte dessas roupas, elas são de brechó, de bazares, realmente voltados pra pessoas que gostam de moda, etc. Então nem sempre é o preço mais acessível. Mas não quer dizer que você vai pagar o preço que você pagaria num fast fashion, numa loja do shopping. Não, é um preço sempre mais em conta. Por exemplo, se você fosse comprar um vestido nesse estilo, desse tamanho, numa riachuelo, numa, sei lá, qualquer loja do shopping, você pagaria, tipo, 180, 250, mas não. Geralmente eu pago metade desse preço, tipo 60, 40 reais. Quando a pessoa dona do brechó te conhece, ela te dá um descontinho também, o que acontece comigo às vezes no Mercado das Fulgas. E é basicamente isso. Eu não vou ter o preço exato, mas essa é a primeira peça que eu queria mostrar pra vocês. A segunda peça já é de um bazar beneficente, que eu fui ano passado, que também tem vídeo sobre isso. Foi um bazar realizado aqui em BH pela ONG Transvest, que é uma ONG muito legal, que é voltada pro público trans, o público mais defasado, necessitado de auxílio, principalmente com relação ao estudo. É uma ONG que capacita esse público pra passar no Enem, ou até mesmo pra concluir o ensino médio, supletivo, etc. Vale muito a pena conhecer o trabalho deles. E um dos eventos que eles fizeram ano passado foi esse bazar na Befeitoria, que é uma casa aqui em BH muito conhecida. E eu consegui esse vestido muito lindo, que é azulzinho, esse tom de azul mais clarinho, com essa estampa floral. E ele é mullet, quer dizer que ele é curto na frente e ele fica longo atrás. E eu acho que eu paguei em torno de 25, 30 reais nele, só porque era uma das peças mais bonitas, mais high fashion do evento, porque realmente era uma coisa beneficente. Eu consegui um outro top lá, que eu paguei tipo 5 reais, então não era nada super caro não, tá gente? Mas eu gosto muito desse vestido, ele é muito confortável, muito bonito, combina com muita coisa, ele é muito fluido. Eu gosto de peças que são fluídas, porque elas dão mais movimento pro corpo, principalmente pra mim, que tem um biotipo mais quadradinho, mais retinho. Ela já marca bem a cintura, que é um dos meus atributos. E ela tem essa fluidez que deixa o meu corpo com uma sensação de mais curva, que é algo que eu gosto bastante. Então essa é a segunda peça. A terceira peça também é do Mercado das Pulgas, é esse vestido aqui, que eu ainda não decidi o que ele é exatamente. Ele é um vestido com decote bem aberto, porém ele tem uma fenda muito grande, uma fenda que vai acima do quadril, então eu acredito que ele seja uma saída de praia também. Ou pode até mesmo ser uma bata muito grande, mas é isso que eu gosto nessa peça. É uma peça muito versátil, muito coringa, então eu posso usar ela de qualquer maneira. Eu posso usar como uma saída de praia, com um biquíni por baixo, eu posso usar com um short jeans por baixo, e sair normalmente, socialmente, em qualquer lugar. Mas é uma peça bem diferentona, eu acho que é isso que me chamou a atenção. Ela tem esse padrão estampado, aliás, não é estampado, é bordado com os pavões aqui, que é muito bonito, muito bem feito, e é uma peça muito delicada. Eu acho que isso é o que mais chama a atenção no meu closet. Eu gosto muito de peças diferentes, de peças curingas, peças que você pensa, tipo, a gente não vê isso em qualquer lugar. Então, é uma das coisas que eu levo muito em consideração quando eu adquiro alguma roupa nova. E claro, a versatilidade. Quantas possibilidades existem pra que eu possa usar isso. E como são muitas, foi, assim, o fator decisivo pra poder levar essa peça pra casa. As próximas três peças são do brechó Só Não Vendo a Mãe, que é uma loja maravilhosa aqui em Belo Horizonte, que eu sou muito fã. Quem me acompanha no Instagram, inclusive, se você não me acompanha, eu vou deixar aqui pra vocês, sabe que eu sou muito adepta da moda borrô, vintage, boêmia, que tem uma pegada meio country, meio cigana, meio hipster, tudo meio que misturado. Então, a maior parte desses próximos itens tem essa pegada, mais ou menos. O primeiro é esse vestido aqui, muito lindo, que é como se fosse um vestido de retalhos. Ele tem esse padrão com essa paleta de cores mais marronzinha, mais alaranjada, uma coisa meio beige, envelhecida. Não sei explicar o certo, mas eu amo muito. Assim, olhando assim, pode parecer roupa de vovó, mas, assim, justamente por parecer roupa de vovó, eu amo. Ele é um vestido bem grande, ele não é, tipo, o meu tamanho, ou, tipo, o P, eu acho que ele deve ser M. Porque ele é bem largão, mas como ele tem essas fitinhas aqui nas costas, eu posso acinturar ele, o que é perfeito pra mim. E, sei lá, eu, quando eu vi esse vestido, eu me apaixonei principalmente pela estamparia, pelo trabalho, assim, da costura, de combinar esses tecidos diferentes que casaram muito bem entre si. E é um dos meus favoritos também, e um dos mais recentes que eu adquiri. O próximo vestido também do Só Não Vendo a Mãe é esse aqui, que é muito fofo, que me dá uma vibe meio Blair Waldorf, Gossip Girl. Tipo, quem assistiu a série, eu acho que vai conseguir identificar a referência também. Eu achei muito lindo esse padrãozinho que ele tem aqui, que é uma coisa meio que remete um pouco àquelas marcas mais tradicionais, tipo Chanel, etc. Também gostei muito do fato dele ter esse babadinho na barra, com esse material mais delicado, deixou ele bem feminino. E ele tem também um bordadinho aqui embaixo, que é muito fofo. Tem esse detalhe também nos ombros, e eu acho que ele ficou muito delicado. É um vestido que ele não é acinturado, mas, de alguma forma, ele ficou bem no meu corpo, eu me senti confortável com ele. E é isso, é um dos meus favoritos também. E a última peça desse vídeo é a minha última aquisição também do Brechol, só na unha da mãe, que é esse vestido maravilhoso, com esse detalhe da saia xadrez amarelinha. Tinha muito tempo que eu queria alguma roupa com esse tipo de xadrez, principalmente nessa cor. Dá uma vibe meio Patricinha de Beverly Hills, meio Nova York. Eu fiquei apaixonada. O tecido dele é muito grosso, então é perfeito pro inverno. Eu acho que foi um grande investimento, principalmente porque a gente tá entrando agora no outono e inverno, então é uma coisa que eu vou usar bastante. A cor é muito bonita, eu acho que casa muito com o meu estilo pessoal, acredito que casa também com o meu tom de pele. Atrás ele tem uma fivelinha, que ela pode ser ajustada, e pode deixar ele bem, bem, bem marcado na cintura, que pra mim é perfeito. Então usar ele com o sobretudo por cima vai ficar lindo. Sem sobretudo, só ele vai ficar lindo também. Eu fiquei muito apaixonada nesse vestido sério. Eu acho que de todos esses, esse foi o meu garimpo favorito dos últimos meses. Eu fiquei simplesmente apaixonada quando eu vi essa peça. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E esses são os meus últimos garimpos de brechó, bazar, etc. Eu vou deixar a informação de todos eles aqui embaixo, caso vocês tenham ficado curiosos. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei. Se vocês querem que eu traga mais vídeos com essa mesma temática de moda, principalmente moda sustentável, brechosa, etc. Também comentem bastante aqui pra poder entender que vocês estão gostando desse conteúdo e trazer mais pra vocês, tá bem? Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui e de ativar as notificações dos vídeos também, porque o YouTube, como sempre, tá tentando avacanar com a gente, não tá aí notificando todo mundo. Sobre os vídeos que estão sendo postados, eu posto sempre as terças, quintas e domingos. Então é fácil quando você consegue remeter que essa é a minha agenda semanal de posts. Mas pra ajudar um pouquinho, é só ativar o sininho das notificações, que aí você recebe no seu smartphone mesmo uma notificação quando subir um vídeo novo, tá bem? Agora eu vou indo nessa. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!